Música Cara, vamos lá, vamos começar chamando aqui algumas pessoas que foram muito importantes pra essa atividade dar certo e pra essa atividade se concretizar Quero chamar aqui a companheira Marcia Lia, presidenta do Diretório Municipal de Calabara Deputado Estadual também Quero chamar aqui o presidente do PT Estadual, Elidio de Souza Quero chamar aqui também o outro grande parceiro nosso, o presidente do PT Estadual Companheiro Dom Rosizo, presidente estadual da Código de São Paulo Senão, Lídio de Souza Com장이ana, Lídio de San Paulo Simão, Lídio de Souza Com bandeira, Família, Família do Oxford Quero chamar aqui também a nossa vice-presidenta da Uni, Tamir Sampaio Quero chamar aqui também a companheira da União Paulista, dos estudantes secundaristas, companheira Indira, também da Valor. O nosso secretário nacional de cultura, Edmilson, secretário nacional de cultura do PT. Quero chamar aqui também a nossa vereadora mais jovem direita na cidade de Araraquara, companheira Tainara Farias. Por fim, quero chamar também, representando algumas pessoas que foram muito importantes para essa atividade acontecer, companheiro, seu Zé, daqui você também falou, Zé! Vem, seu Zé! Quero chamar aqui também, nosso secretário nacional de cultura do PT, companheiro Farina. E por fim, nosso prefeito na cidade de Araraquara, companheiro Edinho Silva. Quero chamar aqui, anuncio a presença de duas companheiras. Quero chamar aqui, anuncio a presença de duas companheiras. da executiva estadual do PT, companheira Martinha, secretária de mulheres. E a companheira Alessandra Daldon é a secretária de movimento popular. E o companheiro Funchal, também da executiva estadual do PT e também do GPE. Quero chamar aqui, então, para dar saudação, companheira, direadora mais jovem da cidade, companheira Tainara Farias. Alô, vocês sabem que é interessante que eu comecei a fazer a campanha com o megafone, né? Eu estou familiarizada. Boa noite, galera! Boa noite! Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Estou desde as duas horas da tarde aí, debatendo com a galera, participando do GPE. Estou fazendo uma fala bem rápida porque tem muita gente boa para a gente ouvir hoje. Na nossa programação, estava escrito que a gente faria um ato agora sobre a reforma da Previdência. E eu quero falar bem rápido sobre isso, mas vou ser pontual. Quando fui eleita em Araraquara, aos 21 anos de idade, surgiu que eu era a primeira mulher negra eleita em 200 anos de Araraquara. Isso está certo. Mas a gente tem que olhar numa ótica em que as mulheres só puderam ser votadas e votar a 84 anos. Tem 200 anos de Araraquara, tem 500 anos de Brasil, mas nós mulheres aqui presentes, jovens, negras e brancas e afins, a gente só pode votar e ser votada a 84 anos. E aí, falando de mulher negra eleita em Araraquara, me preocupa muito essa reforma da Previdência, onde as mulheres negras serão as mais atacadas. Equiparando-se a contribuição, o tempo de contribuição dos homens e das mulheres, mulheres que tem hoje jornada dupla, jornada tripa, eu quero falar da solidão da mulher negra, que muitas vezes é a rima de família, tem que cuidar dos seus filhos, tem que trabalhar fora, chegar a trabalhar em casa e agora vai ter que contribuir o mesmo tanto que os homens. Estão exterminando nossas mulheres negras, porque os nossos homens negros já sabiam como exterminar com a polícia. E agora arrumaram um jeito de exterminar nossas mulheres, sobretudo nossas mulheres negras. Então, pra ser muito rápido, eu quero fazer um apelo à juventude petista. Eu quero que a gente vá pra rua, eu quero que a gente converse com o vizinho, eu quero que a gente converse com colega de faculdade. A gente não pode deixar a presidência passar, vai passar ou não, mas a gente tem que conscientizar o ponto que está acontecendo, porque a Globo não vai falar o que está acontecendo realmente. E a gente precisa sair em defesa das nossas mulheres, a gente precisa sair em defesa dos nossos trabalhadores. Nós, jovens, não podemos cruzar os braços e fingir que o problema não é com a gente, porque nós vamos ser atingidos em cheio. Jovens que hoje não conseguem assinar a carteira de trabalho e trabalhar pra ter a contribuição, a gente vai aproveitar de quantos anos, gente? Então, vamos lá. Eu estou à disposição, o meu mandato está à disposição e eu convido a juventude petista, de luta, a militância, a ir pra rua, a conversar com os amigos, com os colegas, com os familiares. E a gente precisa sair em defesa dos direitos dos trabalhadores que foram pão suados pra ser conquistados. Por hoje é isso, vou passar uma palestra. Gente, agora com o microfone, o que vocês preferem. É, passar a palavra então ao companheiro Edmilson, secretário nacional de pintura. Primeiramente, fora temer. Vamos aqui, cumprimentar na pessoa da deputada Marcia Ria, que é da casa, e na pessoa do companheiro prefeito Edinho, que também é da casa. Cumprimento todos pra não ter que citar todo mundo aqui. Dizer pra vocês que nós passamos por um momento muito difícil pra todos nós. Um momento de golpe, um momento de retirada de direitos, mas também tem sido um momento que a gente tem encontrado gente disposta a lutar. Quem esteve na Avenida Paulista sabe do que eu tô falando. Quem está se preparando pro dia 15 de março, pra grande movimentação, não só da área de educação, mas de todos aqueles que lutam nesse país, sabe do que eu tô falando. É na crise e nessa adversidade que nós estamos encontrando velhos companheiros, companheiros que às vezes estavam meio desanimados, mas estão vindo pra luta. Nós só vamos conseguir resistir, nós só vamos conseguir derrotar esse governo golpista com muita luta e com muita mobilização. Ir pras ruas, ocupar todos os espaços possíveis. A reforma da Previdência é uma delas, mas existem muitas outras reformas que estão sendo feitas, muitas vezes sem nenhuma divulgação. Nós estamos hoje no país inteiro, no Brasil inteiro, com lutas específicas que são da juventude, mas que são do povo quilombola, que são dos indígenas, que são das mulheres. Enfim, nós temos diversas lutas e nós do PT, nós petistas, temos que estar à frente. Mas eu quero aqui abrir um parêntese e parabenizar a organização da juventude do PT aqui em São Paulo por organizar isso. Porque nós temos que ir pra rua, mas nós temos que ir pra rua unidos, nós temos que ir blocados enquanto petistas. Nós temos que nos aproximar de um processo de eleição que é o PED. Mas nós devemos colocar na nossa cabeça o seguinte, quanto mais unidade nós tivermos no PED, quanto mais unidade nós tivermos nas nossas disputas internas, nós vamos estar contribuindo pra luta externa. E a luta é o nosso inimigo comum nesse momento e os golpistas que tomaram conta do Brasil. Então quero dizer pra vocês que em nome da Secretaria Nacional de Cultura é muito bom ser recebido por uma batucada. É muito bom receber todos os companheiros e companheiras de uma manifestação cultural. Nós não vamos pra rua de cara amarrada, nós não vamos de cara feia, nós estamos muito machucados. Mas nós vamos com o nosso melhor sorriso e com a nossa melhor disposição pra luta. Fala Temer, um abraço a todos. Quero anunciar também a presença da nossa companheira, também da executiva estadual do PT, Vívia Mendes, também ajudou muito na processar essa atividade. Vívia Márcio fica à frente também o nosso deputado estadual, Luiz Turco, também um grande parceiro nosso aí no Brasil. E passar a palavra à companheira vice-presidente da UNE, Tamir Sampaio. Boa noite, pessoal. Nossa, esse dia daqui de ontem pra hoje tem sido bastante intenso, né? Mas eu queria começar a minha fala comentando uma coisa que a Rainha falou. Eu acho que o desmonte que o governo golpista tá montando depois do golpe que a presidenta Dilma recebeu no ano passado, tá sendo cada vez mais claro, né? A PEC 55, a reforma da presidência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, nada mais são do que uma reação a uma elite historicamente privilegiada no nosso país que não suporta as transformações sociais que aconteceram nos últimos anos. É muito foda pra uma elite ver uma jovem mulher preta ser eleita vereadora em Araquara. Assim como é muito foda pra uma elite ver uma mulher negra do PROUME ser eleita a presidenta do Centro Acadêmico do Marquês de uma das universidades mais tradicionais do país. Os nossos governos, o Lula e a Dilma, transformaram o nosso Brasil. Tiveram mais chance em milhões da miséria, incluíram jovens negros nas universidades. E o país que a gente vive, o Brasil, dois terços da nossa história estão marcados pelo escravidão, e isso é muito estéril. A escravidão no Brasil, ela fez com que parte da nossa população não suportasse perca de privilégio, e eles perderam muito privilégio, eles perderam espaço. E o governo golpista tá tentando voltar o Brasil pra trás. E a tarefa da juventude do PT, pra além de ir pras ruas, denunciar o golpe, lutar contra a reforma da presidência, é tarefa da juventude do PT construir novas respostas. Porque o Brasil que a gente construiu, essas transformações sociais que a gente fez, elas demandam novas e novas e cada vez mais novas respostas. E é uma tarefa da nossa geração conseguir responder como é que o jovem do ProUni, que se forma na universidade, vai entrar no mercado de trabalho. É tarefa da nossa geração responder como uma jovem ou dona de casa, que hoje tem uma casa própria pelo Minha Casa Minha Vida, pode não sofrer pela questão da segurança no bairro. Isso é uma tarefa nossa. E, por isso, eu salto muito esse acampamento com os diversos debates que a gente tá fazendo sobre diversos temas muito importantes, porque é desse acampamento, assim como diversos outros espaços que a gente organiza, que vai sair a formulação desse projeto, que vai sair a resposta para essas crises, que vai sair cada vez mais novas propostas para a gente continuar revolucionando verdadeiramente o nosso país. Para a gente, para além de tirar o Michel Temer golpista do governo, para a gente entrar no governo de 2018, talvez com o Lula, com um projeto que represente o nosso país, que tenha a cara da juventude, que tenha a cara dos jovens, das mulheres, dos negros e negras, dos LGBTs, dos indígenas, da classe trabalhadora. A maior parte da classe trabalhadora, hoje, é jovem. E se o PT é o Partido dos Trabalhadores, ele é o Partido da Juventude Trabalhadora. Então, cara, tá na nossa mão o presente e o futuro do nosso país. Então, o Lula faz tudo. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada... Passar agora pra companheira da UPEX, União Paulista dos Estudantes Secundaristas, companheira do ABC, Indira. Muito obrigada pela oportunidade. Eu realmente não sabia que eu ia ter que falar. E eu não falo em público. Então, me desculpem qualquer coisa. Eu queria Parabenizar a juventude do PT Pela realização do acampamento O primeiro acampamento está sendo massa A gente, eu vou levando aqui Uma lição que eu aprendi agora pouco Muito importante dos VTs Que é que o que está acontecendo É um problema nosso E a gente tem que reagir a isso A juventude que tem que sair tem que meter o pé na porta Igual a gente fez em 2015 na ocupação das escolas Igual a gente fez no ano passado inteiro Tentando barrar vários desmontes Da educação, vários desmontes Dos nossos direitos E enfim, a gente tem que chegar A gente tem que meter o pé na porta mesmo E eu esqueci tudo que eu tinha pensado Eu ia chamar todo mundo Dia 15, a gente tem assembleia Para chamar uma greve geral Para chamar uma greve na educação Greve dos microviários E eu espero que todo mundo vá Eu espero que a gente use o que a gente aprendeu aqui no espaço E que a gente leve isso para a rua E que a gente consiga barrar a Comanda Previdência E barrar o governo golpista E conseguir, enfim, um Brasil pleno de direitos Para as presas, para os presos, para a periferia Para todo mundo Bem-vinda Para falar o companheiro Dobro Azizo Presidente estadual da PUC Beleza Boa noite, companheirada de luta Eu, quando recebi o convite Eu, quando recebi o convite aqui do meu companheiro Eric Para vir aqui participar do evento Aceitei imediatamente E a gente tem construído Nesse último período Uma relação muito estreita Com a juventude IPT Eu fui procurado aqui pelo Eric E a gente deu uma poseada sobre juventude Aquilo que eu pensava aí Aquilo que eu tinha de críticas E de sugestões e de propostas aí Para ajudar e para fortalecer a juventude Do PT E uma das coisas que nós tiramos E que eu estou vendo Que cresceu E que está redondinho É a batucada Quando nós começamos aí A galera Meio amaciava aí os coros E foi Meio ruim Mas agora está redondinha E hoje nós temos E hoje Nos atos Que a gente tem feito aí Nos últimos No último ano Eu acho que a gente tem marcado A presença Da nossa Da nossa juventude Com a batucada 13 Com o material visual Que nós construímos Eu acho que isso é muito importante Porque o PT É Acho que tem uma coisa aí Que é Para ser estudada Porque a gente faz Desde que esse partido surgiu A gente apanha A gente apanha A gente apanhava lá atrás Porque O povo dizia Que a gente era Comunista Comedor de criancinha Que se a gente Ganhasse a eleição Quem tinha duas casas Ia ter que dar uma Para sem teto Eram coisas assim Até enfiar o opa Do PT em sequestrador Para falar que O PT era um partido De bandido De sequestrador Trabalhador rural Aqui em Arara Foi assassinado E tentaram Imputar a culpa No PT E agora Que Superado Todos Esses rótulos Que foi Imputado Ao PT Tentar Construíram Uma narrativa Da nossa elite Que o PT É um partido Viu Marcelinha Do jeito que eles falam O PT inventou A corrupção no país Quando na verdade O PT Foi o partido Que criou E fortaleceu As instituições Para que as instituições Pudessem Acompanhar E Acompanhar E desbaratar Os desvios De recursos públicos No Brasil E na realidade O que eles tentam Desde que esse partido Surgiu É acabar com o PT E quando a gente vê Essa juventude aqui Reunida Mais de 200 jovens E quando a gente Acompanha A filiação De jovens No partido Dos trabalhadores Mesmo Com toda Essa intervenção E essa narrativa Que tenta destruir O nosso partido É que A gente Tem que explicar Viu Eric Eu acho que é importante Essa atividade Eu acho que é importante Em especial Porque a direita Ela está disputando A juventude Com os seus movimentos Então Nesse sentido Eu acho que é Muito importante Essa iniciativa Que vocês tiveram De realizar Esse movimento E eu particularmente Eu coloco A nossa entidade Central Única Dos Trabalhadores Como uma parceira Viu Emílio Para a gente Não só na juventude Que nós temos A parceria Não só na questão Da juventude Mas em especial Para fortalecer O movimento De juventude Do PT Que é o setor A juventude É o setor Que mais Vai ser atingido Com todas Com todas as modificações Com todas as reformas Que está sendo apontada Para esse governo Na educação As reformas Que tentam Privatizar A saúde pública Agora estão Querendo criar Um plano de saúde Básico Que nada mais é Do que a privatização Direta Da saúde No país A previdência social Ela vai ser Uma bomba Para essa juventude Que vai se aposentar No próximo período Vai ser Uma bomba Vai ser Uma proposta Um atraso Em especial Para as mulheres Trabalhadoras Segundo Dia 20 No Congresso Nacional Eles Desarquivaram O projeto Da terceirização Lá do Fernando Henrique Cardoso E vão tentar Aprovar Na marra Esse projeto No Congresso Nacional Que significa Instituir o pico No Brasil Significa Que o trabalhador Brasileiro Ele não vai ter Os mesmos direitos Do trabalhador Terceirizado Daquele que tem O vínculo Com a empresa Eles querem Aprovar uma coisa Que é o negociado Sobre o legislado Significa o que? Que todos Aqueles direitos Que nós temos Garantido Na lei Passa a não ser Consagrado Na lei Vai tudo Para negociação Férias Décimo terceiro Jornada Então isso Isso é um crime Que estão querendo Cometer Com o trabalhador Brasileiro E que vai ter Um impacto maior Nessa juventude Que está entrando No mercado de trabalho Nesse sentido Companheiros A nossa central Ela tem tido Uma posição clara Na defesa Da democracia Na defesa Do direito Dos trabalhadores E a CUT Desde o ano passado Tem sido Uma voz Solitária Para chamar A greve geral No país E felizmente Nesse início de ano A nossa avaliação É que A greve geral Está madura E que nós vamos Fazer uma grande Paralisação No dia 15 É importante Que o PT Esteja com a gente Na Avenida Paulista Que o PT Também Esteja mobilizando Os petistas No estado De São Paulo Para construir Essa trincheira Contra o atraso É importante É fundamental E o PT Tem sido Eu tenho dito isso Onde eu vou Companheira Emílio Porque eu ouvi De um camarada O PT Não tem base Falei Olha companheiro Dia 20 de agosto De 2015 Falei Nós vamos ter 100 mil Desse ato Que vai sair Do logo da batata 30 mil É da CUT 30 mil É do PT E os demais Vem por fora Do movimento social O companheiro Ele tentou Debochar Dizendo que Nós não temos base Nós demonstramos Durante todo Esse período Que o PT Tem base E o PT Tem ajudado Junto com a CUT Construir O movimento De luta O movimento De massa Em defesa Da democracia E em defesa Dos direitos Dos trabalhadores E aí companheiros Eu acho que é fundamental No dia 15 A gente levar Nossa batucada A 13 E a gente colocar O nosso bloco Ali perto do caminhão Para receber As nossas lideranças Para receber Os sindicalistas E receber E receber Com muito carinho O nosso Presidente Lula Que já Confirmou A ida Nesse grande Arco De defesa Dos trabalhadores E vamos demonstrar Nesse dia 15 Se alguém for votar Contra o direito Dos trabalhadores Nós vamos parar O Brasil Nós vamos fazer Uma greve geral Nós vamos botar fogo Nesse país A retirada De direitos Dos trabalhadores Viva o partido Dos trabalhadores Viva a luta Dos trabalhadores Parabéns Para a juventude Petista E cutista E de massa A grande abraço A grande abraço A grande abraço Chama aqui A nossa companheira Presidente estadual Que nos recepcionou Também Deputada estadual Marcia Aria Boa noite Companheiros E companheiras Eu quero começar Minha fala Pedindo uma salva De palmas Da pessoa do Eric Para todo o pessoal Que organizou Esse evento Não foi fácil Os companheiros Tiveram várias dificuldades Para organizar Esse evento E realmente A raça Realmente A vontade De fazer A vontade De construir Esse momento Foi o que fez Com que A gente chegasse Até aqui Parabéns companheira Eu sei que Não foi fácil Que é a dona Terezinha Cadê a dona Terezinha Vem aqui Dona Terezinha Vem cá Dona Terezinha É a senhora Que está responsável Pela alimentação De vocês Eu quero falar Eu quero falar Para a dona Terezinha Que é a proprietária Desse espaço E para todas as companheiras Do assentamento Que vieram aqui De graça Fazer a comida Para vocês Eu não sei Se todo mundo sabe Se não sabe Vamos contar Que ontem à noite Nós estivemos aqui Com o Eduardo Que deixou um grande abraço Para vocês todos Nós ficamos esperando Até quase 10 horas da noite Porque nós achávamos Que vocês iam chegar Mas a chuva não deixou E aí galera Quando eles chegaram O ônibus não conseguiu Entrar aqui no assentamento Foram 4 ou 5 ônibus E eles foram transportados Pelos companheiros Daqui do assentamento Né Com carrinhos aí Que foram catando O Zé Negão Que a gente queria Fazer uma homenagem Para ele O Zé Negão Falou que ia para casa Tomou um banho E voltava Eu acho que ele não conseguiu Voltar Porque ele estava Muito cansado O último A última galera Que chegou aqui Chegou depois Das 8 da manhã Ficaram esperando Lá na rodovia Para poder entrar Até aqui Então realmente Foi uma trabalheira Danada E só a persistência Desses companheiros Fez com que a gente Chegasse Nesse momento Tão bom Tão gostoso De confraternização Em que vocês estão aí Participando Ativamente De todo esse Movimento Quero também Fazer alguns Agradecimentos Muito especiais Ao prefeito João Ricardo De Motuca Que cuidou Das estradas Todas aqui Da região Para que vocês Pudessem chegar aqui Quero uma salva de palmas Para o prefeito Agradecer também Agradecer também Ao prefeito Adinho Silva Que nos ajudou Bastante também Agradecer A querida Silvani Nossa companheira Agradecer a todos 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 Os companheiros Que tiveram que vir Transportados para cá Puderam sentir As dificuldades Que os nossos Companheiros Da luta Pela terra Vivenciam É muita dificuldade Isso que aconteceu Com vocês Ontem à noite Acontece Todas as vezes Que chove Na região rural As pessoas Muitas vezes Não conseguem Mandar os seus filhos Para a escola As pessoas Não conseguem Ir para a faculdade Os nossos estudantes Muitas vezes Não conseguem Ir para a escola Muitas vezes Ficam ilhados Muitas vezes Peguem toda a plantação Porque a chuva Destruiu Então Eu acho Que essa experiência Que vocês Vivenciaram ontem Ela vai ficar Marcada Para vocês Para o resto da vida Vocês nunca mais Vão esquecer Do assentamento De Monte Alegre De Araraquara Porque Vocês puderam Viver Na pele E no sangue O que passa Os nossos companheiros Que vivem Na área rural Nesse Brasil Então Todas as vezes Que nós Formos fazer Manifestações A gente tem que Lembrar Dos nossos companheiros Que estão acampados Nós temos um acampamento Aqui Com 380 famílias Nós temos outro acampamento Com 30 e poucas famílias Outro acampamento Com 30 pessoas 30 famílias São famílias Que vivem Embaixo de lona Muitas delas Vivem por muito tempo Por muitos anos Até a gente conseguir Na questão da luta Pela terra A gente conseguir Fazer Com que essas pessoas Sejam assentadas Esse assentamento Aqui O Monte Alegre É o primeiro assentamento De Araraquara Ele tem 32 anos E por aqui Nós temos 408 famílias Que lutam E muito Para conseguir Sobreviver Então Eu quero Dizer para vocês Da minha alegria De vocês terem escolhido Na pessoa do Eric Fazer Esse encontro Da noventude Esse acampamento De vocês Aqui no assentamento De Monte Alegre Eu acho que É uma experiência Ímpar É uma experiência Maravilhosa E ver essas barracas Todas espalhadas Por aí Não tem Nada no mundo Que espalhe Então Que Deus abençoe vocês Um beijo No coração De cada um E obrigado Por todo o pessoal Que teve A dona Terezinha Não chegou Deve estar esquentando A nossa comida lá Mas a dona Terezinha Foi a pessoa Que junto com as outras companheiras Muitas delas Vieram e já foram embora Queriam muito dar um abraço Para Edinho Deixar um abraço Para você E dizer então Que eu já falei demais E que a gente está aí na luta Que a gente está lá na assembleia Eu O Turco O Barba Que já passou por aqui E tantos outros companheiros Que passaram por aqui Para que a gente possa fazer Essa luta junto Viva o PT 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 Obrigado Márcia Quero Antes de passar a palavra Para anunciar a presença A nossa companheira A nossa companheira Da direção nacional Da juventude do PT Companheira Najara Leite Também sempre Viva o PT Viva o PT Viva o PT E galera A gente passa a palavra Só dar uma explicação Bastante rápida Sobre o nome Que a direção que a direção Essa atividade Essa atividade E esse ato inteiro Ao companheiro Maiko Oliveira Maiko Oliveira Presente Maiko Oliveira Presente Maiko Oliveira Presente Isso aí galera Passar a palavra então Passar a palavra então Para o nosso companheiro Presidente Estadual do PT Companheiro Emílio de Souza Boa noite Companheiros e companheiras Boa noite Eric Marcia Lia Luiz Turco Tamires Boa noite Tainara Boa noite Indira Boa noite Prefeita Dinho Silva Douglas Luiz Turco Edmilson Farina E todos vocês Que organizaram esse ato Que organizaram esse acampamento Que é um marco Da história da juventude Petista Do estado de São Paulo Eu estava comentando Com o Edinho aqui Eric Que eu estava doido Para falar no megafólic Não Por que? Porque Faz muitos anos Que a gente não participa Do ato Farina Feito com o megafólic Sabe? Feito com o espírito Que a juventude sempre fez Há quase cinquenta anos Atrás Um jovem estudante Paulista Organizou um congresso Da Da UNE Em Biúna E esse congresso Que foi Invadido pela ditadura Militar E prenderam Toda a direção E muitas Dezenas De estudantes Esse congresso Foi um marco Da resistência A ditadura militar Em 1968 E esse companheiro Que organizou E que liderou Aquele congresso Se encontra preso Hoje Pelo regime Pelo regime Sabe? Que desafia a democracia Que é o regime Que se instala No país hoje Um salve Ao companheiro José Dirceu A juventude É o sentido De conquistar Um mundo melhor É o sentido De colocar Toda a sua vida A sua energia A sua inteligência A sua criatividade A favor De um mundo Sem injustiças De um mundo De oportunidades De um mundo socialista É por isso Que nós temos Que lutar Cada vez mais E quanto mais For a dificuldade Quanto maior for Mais tem maior Tem que ser A nossa capacidade De luta E de enfrentamento Problemas Situações Como essa Que nós estamos vivendo Não é a primeira vez Na história do Brasil Que nós vivemos País acostumado A regimes autoritários País acostumado A servir aos interesses Das elites País que não admite Sabe que Os que vêm de baixo Os que historicamente Estão segregados Tenham direitos A segurados Por isso Que nós temos Que lutar Não é lutar Só pelo nosso Interesse pessoal É lutar principalmente Para que Nós possamos sonhar Com um mundo melhor Para que um final de semana Como esse Em que nós estamos reunidos Aqui em Araraquara Centenas Ou dezenas De jovens Vão ser mortos Pela polícia do Alckmin Que é repressora Que persegue A juventude negra E pobre Da periferia de São Paulo Como persegue No Brasil inteiro Por isso Companheiros e companheiras Eu quero Em nome da direção Estadual do PT Saudar cada companheiro E cada companheira Que organizou E que veio a Araraquara Nesse final de semana Vocês são São uma estrela São uma luz Para o futuro Que nós queremos construir Para o partido Que nós queremos Cada vez mais forte Cada vez mais Compromissado Com os movimentos sociais E com a luta E com a luta Pela democracia E pela igualdade No país Um grande abraço A todos vocês E bom seminário A todos Obrigado E para fechar Quero chamar aqui O companheiro Edinho Silva Que nos recepcionou Também aqui Prefeito da cidade De Araraquara Muito boa noite As companheiras E aos companheiros Eu quero Saudar Em nome das pessoas Que eu vou mencionar Todas as Mulheres e homens Que trabalharam Com a organização Desse nosso encontro Saudar o presidente Estadual Do nosso partido Com o Beremidio Em nome do Eric Saudar a toda a comissão Organizadora Desse acampamento Saudar O Edmilson Saudar A Tainara A Tamires O João Paulo O Douglas Nosso presidente da CUT Saudar Luiz Turco E a Marcia Lia A Indira Em nome do Pinguim Saudar A todos os companheiros E companheiras Assentados Da Fazenda Monte Alegre Eu Quero conversar Com vocês rapidamente Mas sobre algumas Questões Que Eu tenho pensado Muito Que eu queria aproveitar Esse nosso encontro Para compartilhar Com vocês Primeiro Eu penso Que A história Ela se faz Com decisões Que são muitas vezes Emblemáticas E simbólicas Esse encontro Que nós estamos Organizando Aqui hoje Um acampamento Numa fazenda Fruto Da reforma agrária Eu penso Eu penso que Eu penso que Não poderia ter Uma simbologia Maior A juventude Do PT Porque enquanto Enquanto Muitos Diziam Que o nosso Partido Ia acabar Nós Nós não Acabamos Nós não Estamos Acabando Ao contrário Nós temos Filiado Muita gente E a juventude Tem escolhido O PT Com o partido Para se Filiado Então Hoje Nós estamos Com as principais Lideranças Da juventude Petista Num final De semana Numa fazenda Da reforma agrária Discutindo Não só Os nossos Instrumentos De luta Mas discutindo E debatendo Os rumos Do nosso partido Então Eu penso Que esse acampamento Ele será Histórico Porque Ele é Emblemático Quando o Brasil Vive E isso Não é discurso E nós Vamos sentir As próximas Gerações Vão sentir O que nós Estamos falando Aqui hoje Enquanto o Brasil Sofre O principal Ataque De direitos Sociais Da nossa História A juventude Do principal Partido De esquerda Reforça A bandeira Da reforma Agrária Se encontrando Debatendo E construindo Alternativas E mais Do que isso Eu penso Eu penso Que nós Estamos vivendo Aqui hoje E vocês Estão vivendo Por tudo Que foi relatado Por tudo Que eu Mesmo A distância Ouvi o dia Todo E chegando Aqui Com as pessoas Que eu Conversei Nós estamos Outra oportunidade Isolada Centro-direita Pode perder Pode perder as eleições Para as organizações Neonazistas Nada disso É fruto Do acaso E eu não quero Me estender Mas evidente Que o mesmo capital Que se organizou Na forma de globalização Porque interessava A globalização Agora reivindica Os estados nacionais E a xenofobia Reivindica Reivindica As bandeiras De direita Para enfrentar Tudo aquilo Que os trabalhadores Conseguiram de organização E no Brasil Não é diferente Então sabe por que Que o PT Não vai acabar E nós não vamos Permitir que o PT Acabe Porque ele é O maior instrumento De luta Dos trabalhadores Para o direito Só existe Um instrumento De luta Capaz De enfrentar A direita Nesse momento No Brasil E é o PT E é com essa Seriedade Que nós temos Que encarar Esse momento É com essa Seriedade E aí Companheiras E companheiros Eu não estou aqui Pautando a despolitização Porque a politização Ela é a gênese Da nossa existência Mas companheiras E companheiros Esse momento É momento De nós Identificarmos Que os adversários Estão do outro lado Da trincheira E não entre nós E não entre nós É momento De nós Politizados Sim É momento De nós Aprofundarmos O debate Sim Mas é momento De nós Entendermos Que só um partido Forte Unificado É capaz De enfrentar Os desafios Históricos Que estão Estão colocados E aí Companheiras E companheiros É natural Que nós Façamos sim Avaliações Profundas O PT O PT Também Também São coletivos Também São coletivos Esse momento Agora É o momento Que cabe Ao PT Reconhecer Perante a sociedade Brasileira Que nós Não fomos Capazes De fazer Reforma Política Que nós Não fomos Capazes De fazer Reforma Política Partidária E que nós Reproduzimos O mesmo Modelo De financiamento Político Existente No país Nós temos Que fazer Esse reconhecimento E levantar A cabeça Porque os Erros Cometidos Pelo PT São idênticos Aos erros Cometidos Por todos Os partidos Existentes No Brasil Isso não é mérito Isso é defeito Isso é defeito Mas companheiras E companheiros Se nós Tivermos Coragem Política Para reconhecer Que fomos Governo E aí Eu não vou Aqui abrir Um debate Porque ele é longo Nós fomos Governo Mas nós temos Que reconhecer Perante o povo Brasileiro Que nós Não fomos Poder A estrutura De poder Nunca esteve Conosco O que nós Soubemos fazer E aquilo Que a elite Permitiu Que nós Fizéssemos Foram Reformas Importantes Que provocaram Inclusão Social Reformas Importantes Que criaram Perspectiva De futuro Para a juventude Brasileira Mas efetivamente O poder Nunca esteve Com o PT Se nós Fizermos Esse diálogo Franco Com a sociedade Brasileira Eu não tenho Nenhuma dúvida Que nós Temos condições De reivindicar Aquele Que é o maior Patrimônio Do nosso partido Nenhum partido Provocou A maior Revolução Social Que o PT Provocou Nenhum partido Nenhum partido Na história Nenhum partido Na história Política Brasileira Foi capaz De inverter Prioridade Com o radicalismo Que nós Provocamos Nós Conseguimos Colocar em pé Um projeto Desenvolvimento Nacional Um projeto Que olhou Para as periferias Para os guetos Para o Nordeste E olhou Para a América Latina E para a África Um partido Que foi capaz Um partido Que foi capaz De formatar Um programa Que foi símbolo De inclusão Social No mundo Todo Nós mostramos Que mesmo Na crise O Brasil Era capaz De crescer Economicamente Gerando Inclusão Social Companheiras E companheiros O partido Da lei Maria da Penha O partido Das cotas O partido Do ProUni Não pode Ser um partido Envergonhado Não pode Ser um partido Acuado Não pode Ser um partido Com receio De ir para as ruas E enfrentar O debate Político Portanto Companheiras E companheiros Temos que fazer Debate Sim Temos que fazer Avaliação Sim Mas temos Que reivindicar O nosso legado E só nós Somos capazes De reivindicar Aquilo que nós Representamos Na história brasileira Mas para isso Eu encerro A minha fala Da forma Como eu comecei É necessário Debater É necessário Avaliar Mas repito Só um partido Unificado É capaz De enfrentar Essa conjuntura Só um partido Unificado É capaz De ir para as ruas E se tornar Novamente Aquilo que nós Sempre fomos O maior Instrumento De luta Do povo brasileiro E se esse partido E se esse partido For para a rua Com essa coragem E não faço Um discurso Fácil aqui Será difícil Mas esse partido Unificado Será capaz De fazer Os enfrentamentos Necessários Para que em 2018 Nós possamos Retomar O nosso projeto De forma Mais avançada Acima dos erros Que foram cometidos E esse projeto Será efetivamente Materializado Na candidatura De Lula Presidente Muito obrigado Obrigado por você Valeu Edinho Gente Só para terminar Eu quero Chamar aqui Todas as companheiras E companheiros Da direção Estadual Da juventude Do PT De São Paulo Que foram Todas e todos Responsáveis Por fazer parte Por construir Essa atividade Da maneira Como ela foi construída Com muita dedicação Com muita luta Quero convidar A galera Da direção Marília Fernanda O Borges Que eu estou vendo Para vir aqui A Denise O Daniel A Vivi Todo mundo Que está por aqui Sai da luz Dizer que Amanhã ainda tem Aliás amanhã não Hoje ainda tem Bastante coisa Para rolar Vai ter a janta Vai ter bastante coisa Amanhã Nós vamos ter uma agenda Bastante extensa De debate E essa galera Que da direção Estadual Da juventude Do PT Conseguiu construir Uma atividade Tão importante Quanto essa Junto com outras Companheiras Outros companheiros Que dedicaram Boa parte Do seu tempo Para fazer essa atividade Valeu galera Até mais tarde Tchau